O Prisma, a gente conceitua ele como sendo um espaço público, porque ele é um espaço que é vinculado à Prefeitura Municipal da Educação e tem como mantenedor a Secretaria Municipal da Educação. Ele também é um espaço público disruptivo, porque aqui a gente rompe com alguns paradigmas da questão dos processos de aprendizagem. Um dos paradigmas é a questão do tempo, então a gente defende que não há tempo de aprendizagem. A questão do espaço, que não é só no espaço da educação formal que a pessoa, o sujeito, pode aprender. E a gente também rompe com a questão da ação educativa, que ela deixa de estar centralizada no sujeito que ensina e sim no sujeito aprendente. Então, por isso que a gente fala que ele é um espaço público disruptivo de aprendizagem criativa, porque a aprendizagem criativa pressupõe a centralidade do processo de aprendizagem na pessoa que está aprendendo, seja ela criança, jovem, adulto ou idoso. O que a gente faz no Prisma? O objeto de conhecimento do Prisma são as narrativas. Que narrativas? As narrativas que a gente encontra hoje por meio da cultura digital. E aí a gente elegeu para trabalhar essas narrativas a cultura geek. Por quê? Porque dentro da cultura digital aparecem novos modos de ler e de escrever na contemporaneidade. E inclusive, além de ler e escrever, a gente ganha uma nova função, que é a função de autorar. Então, esses novos modos de ler e de escrever passam pelo ler, escrever e autorar. Tudo isso por conta da cultura digital. O espaço funciona de terça a sábado, de terça a sexta das 8 às 18 e nos sábados às tardes. E a gente tem uma dinâmica que a gente oferece para as pessoas que querem frequentar o espaço. Que é a seguinte, quando você quer fazer uma atividade individual ou com um pequeno grupo, você pode agendar uma aventura. Quando você quer agendar um grupo organizado, seja ele de qualquer instituição, ou de uma escola, ou de uma universidade, ou de uma faculdade, ou de uma clínica de idosos, ou de um grupo de assistência social de jovens, seja o grupo organizado que for, ele agenda uma expedição. E aos sábados, uma vez por mês, a gente desenvolve os nossos eventos. Então, tem um evento por mês, ao longo do ano, de março a dezembro. E nos meses de janeiro e fevereiro, a gente oferece, principalmente para o público que tem idade escolar, as expedições de férias. Onde a gente faz uma integração do espaço, do Prisma, com o Parque da Gária. Então, são as expedições científicas de férias, porque os conhecimentos que a gente trabalha têm uma relação direta com o meio ambiente do parque. Legenda Adriana Zanotto 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 A CIDADE NO BRASIL